Para entrevistar a historiadora Emília Viotti da Costa, nós convidamos Silvia Colombo, repórter da ilustrada do jornal Folha de São Paulo, Isabel Loureiro, professora doutora em filosofia política pela USP, que leciona na Faculdade de Filosofia e Ciências da Universidade Estadual Paulista, Unesp, Getúlio Bittencourt, editor-chefe do site Panorama Brasil, o jurista Dalmo Dallari, professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e vice-presidente da Comissão Internacional de Juristas, Márcio Chaer, diretor da revista consultor jurídico e Francisco Alambert, professor de História no Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. O Roda Viva é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros e também para Brasília. E se você quiser participar do programa, pode fazer as perguntas pelo telefone 0, código da operadora 11, 252-6525. Nosso fax é o 3874-3454, aqui em São Paulo, Código da Cidade 11 também. E o endereço do programa na internet, rodaviva.tvcultura.com.br. Boa noite, professora. Boa noite. Queria saber se a senhora acha que hoje em dia esses segmentos que ficaram à margem da história têm mais espaço na historiografia, estão afinal conseguindo registrar a sua versão ou não? Ah, hoje há uma explosão de historiografia exatamente focalizando aqueles que foram os esquecidos da história quando eu comecei a fazer história. Mas isso já vai muitos anos, mais de 40 anos. E nesses 40 anos a historiografia mudou. E o interesse maior que se tem hoje é exatamente resgatar a fala e a história desses indivíduos que até então não tinham história. Mas no sistema escolar tradicional, a história que é ensinada para as crianças, para os adolescentes, já recupera essa versão multifacetada? Eu acho que depende muito de onde estamos. Aqui em São Paulo houve um esforço de se criar uma história mais próxima ao povo. No Rio de Janeiro também houve. E as pessoas formadas nas universidades do Rio, de São Paulo, de Porto Alegre, difundiram essa nova história por toda parte, onde eles estiveram. Agora, talvez em alguns estados onde não tenha representantes dessas universidades ou não tenham pessoas que adotaram esse novo tipo de história, ainda se faça a história tradicional. Eu estou meio afastada do público brasileiro para poder falar com segurança que as crianças ainda aprendem uma história tradicional. Mas pelo que eu leio, pelo que eu vejo, os livros de história hoje reconhecem muito mais a presença do povo que foi excluído da história. O que não quer dizer que o povo esteja participando enquanto poderia participar. Isso é outra coisa. O Marcão alega que não se pode combinar perguntas para preservar a espontaneidade do programa. Mas eu fiz a senhora uma pergunta na sua casa da praia, que é por que o Brasil não deu certo. E porque no hemisfério norte, onde a senhora viveu no quarto século, existe a tese de que o Brasil fica no lugar errado do mundo, porque só tem economias desenvolvidas onde os climas são temperados ou frios, onde existe uma colonização anglo-saxã e não portuguesa ou espanhola. E, finalmente, o Brasil é também um país católico. Então, das hipóteses que existem para a colonização da errada, o Brasil teria capitulado em todas. E a senhora concorda com isso? Não, eu já disse a você que a verdade é que o Brasil deu certo para alguns, mas não deu certo para a maioria do povo brasileiro. Então, você precisa explicar por que alguns se beneficiaram da história do Brasil e a grande maioria não. A escravidão é a razão fundamental disso? O problema está aí. O problema não está na cultura saxônica versus latina. O problema não está no protestantismo versus catolicismo. O problema não está no fato de ser país tropical versus país temperado. O problema está na posição geopolítica do Brasil. O fato do Brasil ter sido um país periférico desde o início, longe e distante dos mercados, o que dificultava muito a participação desses mercados, limitava o tipo de produto que podia se exportar. O fato do Brasil ter sido um país colonial durante muito tempo, até hoje, talvez tenha os resquícios desse colonialismo. Todos esses fatos explicam... A escravidão tem um peso importante? A escravidão tem um peso muito forte porque a escravidão, em grande parte, persiste até hoje no comportamento das nossas elites. Porque a escravidão gerou o hábito não só da exploração do trabalho, mas também o hábito do mandonismo. E o autoritarismo que ainda existe no Brasil, e hoje, eu acredito, renovado, sob a fachada democrática que nós temos, esse autoritarismo também é herdado da... Mas, professora, a escravidão não distingue o Brasil dos Estados Unidos. E os Estados Unidos se desenvolveram, o Brasil não. É verdade, mas os Estados Unidos, veja bem, o Sul só se desenvolveu muito recentemente. O motor propulsor dos Estados Unidos foi o Norte, a Nova Inglaterra e o Oeste. O Sul veio muito mais tarde. E o Sul tem muitas semelhanças com o Brasil. Muitas. Ele se modernizou e modernizando-se, desenvolveu-se, e desenvolvendo-se, se transformou, até certo ponto. Mas ainda existe muito dessa atitude do mandonismo e do autoritarismo no Sul, mais do que existe na Nova Inglaterra, por exemplo. Professor, por conta disso, eu me recordei, tinha uma entrevista que eu li da senhora há uns anos atrás, em que a senhora criticava fortemente uma determinada visão da história, que designava a história como tendo um sentido muito claro, sendo opções que a gente tinha que seguir necessariamente, que se tomavam decisões políticas em função disso, como sendo uma espécie de caminho inexorável que não se pode voltar atrás. Fugiu dele. Hoje, eu creio que essa mesma noção determinista da história embasa muitas visões, somente essas que tratam da globalização ou do neoliberalismo, como sendo uma espécie de destino pelo qual todos nós temos que forçosamente, historicamente, passar. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Ah, eu falei não uma vez apenas, não foi só numa entrevista. Nos meus livros, eu defendi essa teoria de que abordar a história de uma maneira mecanicista, indeterminista, da qual não há um escape, é um grande erro, porque é preciso lembrar uma expressão muito famosa, que são os homens e mulheres, evidentemente, que fazem a história, embora a façam dentro de condições mais ou menos determinadas. Então, significa o seguinte, existem certas condições que limitam suas escolhas, mas dentro disso existe uma gama de escolhas possíveis. E a senhora acha que o Brasil não está fazendo todas as escolhas que podia? Não, eu acho o contrário. Acho que as escolhas que podiam ser feitas não estão sendo feitas porque se justifica a falta dessas escolhas nomeando, supostamente, forças incontroláveis. E essas forças incontroláveis não são verdadeiras porque existe um poder político que faz mudar, até certo ponto, essas condições. Mas a senhora vê algum exemplo de nação que atue dessa maneira? Salvo os Estados Unidos? Não, salvo os Estados Unidos, não, há nações. Há nações, muitas delas têm até uma má reputação. O Iraque fez uma opção, os governantes do Iraque fizeram uma opção. Cuba fez uma opção, diferente do Iraque. A China fez uma opção, diferente. Quer dizer, cada país fez opções diversas. A Suécia, a Noruega, a Dinamarca fizeram suas opções. E você tem desde formas socialdemocratas até as formas mais absolutas de poder fascista e nazista no mundo. Foram escolhas. Escolhas que foram feitas dentro desse esquema mundial que sempre se operou. Então há possibilidade de uma certa escolha. Mas num país como o nosso, onde nós temos eleições supostamente livres, um governo eleito democraticamente, com a maioria dos votos, a ampla discussão na imprensa de todas as questões, essa opção não é feita pelo eleitor que vota? Eu tenho que contestar um por um das coisas que você me amou. Eu tenho que contestar a noção de democracia, a noção de voto livre, consciente, e a noção de imprensa livre. Eu acho que esses são os grandes mitos do nosso tempo. Não só nosso no Brasil, mas em outros países. Fala-se em democracia. Como é que você pode falar em democracia, por exemplo, nos Estados Unidos, onde você tem uma grande parcela da população que não vota? Mas é uma grande parcela da população, que não comparece à eleição. O que aconteceria no Brasil se o povo não fosse obrigado a votar? O que é muito sério, porque as pessoas precisam ter confiança da democracia e precisam votar para saber quem escolhe. Segundo, as pessoas não são bem informadas. A imprensa não informa realmente as pessoas do que elas precisam saber. As pessoas precisam saber como os seus representantes agem. A imprensa não informa em detalhe. As pessoas precisam ser assessoradas. Elas precisam saber em quem estão votando. Elas nunca sabem. Elas não acompanham o que as pessoas fazem no Congresso, por exemplo, ou na Câmara dos Vereadores. Elas têm que ter esses dados para poder decidir. E, finalmente, era a democracia... Eleições livres, democracia e imprensa livre. Não, é também o grau de informação das pessoas. A presença do dinheiro nas eleições, por exemplo. É essencial legislar-se no sentido de eliminar a influência do dinheiro nas eleições. Porque a influência do dinheiro altera o resultado das eleições. Então, enquanto não houver uma limitação da influência do dinheiro através da imprensa ou através de outros canais, não se pode dizer que se tem uma sociedade democrática. Então, nesse caso, do seu ponto de vista, as decisões são tomadas pelo governo, a revelia da população. Não pelo governo, por um grupo de elite que disputa o poder, mas a participação popular fica muito limitada por causa desses mecanismos que eu acabei de dizer. Então, o povo vai votar. E vota. E, em certos casos, o seu voto muda as coisas. Mas, professora, se a gente olha para os países, alguns de má reputação que a senhora citou, e tenta ver qual é a participação popular que existe lá. Se a gente pensa, por exemplo, nos curdos do Iraque, ou nesses religiosos da China, também não tem. Mas nós não estamos discutindo esse país. Nós estamos discutindo a democracia. Não é isso? Sim. Vamos discutir esse país e é uma outra coisa. E nós vamos discutir o que é o regime que eles criaram e visaram criar. Isso é uma outra história. Nós estamos discutindo a democracia liberal. E estamos discutindo os problemas que a democracia liberal tem, mas que não são geralmente reconhecidos, porque se assume que a democracia existe, quando a democracia é o ideal. E, para ser realizada, é preciso que se tenha noção de quais são os problemas que afetam essa democracia para que a gente possa tentar resolver e atingir esse ideal. Silvio. Numa edição recente do seu livro Brazilian Empire, a senhora incluiu um capítulo sobre a imagem da mulher no século XIX. É necessário fazer uma revisão da perspectiva historiográfica da mulher nesse período? Eu acho que sim. O Brasil já está fazendo vários trabalhos importantíssimos sobre mulheres. De fato, o meu trabalho não é original. O que é original é a interpretação que eu dei aos processos de transição que ocorreram no século XIX em relação à mulher. Mas as informações todas eu colhi em livros publicados no Brasil, alguns pela Unesp, como a História das Mulheres, que são livros excelentes, de primeira ordem, e que tratam dessas transformações. Professora, a senhora está lançando agora um livro sobre o Supremo Tribunal Federal, algo que estava fazendo muita falta, porque nós temos poucas obras não jurídicas, mas históricas, sobre o judiciário brasileiro. Em 1933, o João Mangadeira, celebrando o décimo aniversário da morte do Rui Barbosa, não sei se celebrando é a melhor palavra, ele disse algo como que, de todas as instituições, aquela que mais falhou a República no Brasil foi o STF. A senhora concorda com isso? Não, eu não concordo. De fato, no meu livro, o meu pus diretamente é essa afirmativa. Eu acho que é o contrário. Eu acho que, no caso do João Mangabeira, é muito compreensível o porquê dessa afirmação, porque ele foi vítima de várias injustiças que o Supremo não pôde resolver. Ele teve preso, ele fez pedido de abeas corpus várias vezes, em nome dele, em nome de outras pessoas, e ele perdeu todos os pedidos de abeas corpus. Nesse sentido, você entende por que ele fez esse comentário. Mas, quando você olha na história brasileira, há várias coisas que se notam. Primeiro, a ausência de referências ao judiciário. Na história, em qualquer história do Brasil que se leia hoje de comum, fala-se muito dos executivos, que são, primeiro, o executivo é o foco principal de atenção. Depois, o legislativo. E o judiciário é apenas mencionado. Ele existe, mas ele não aparece na história. E não só ele não aparece na história, como durante muito tempo, no Brasil, não se noticiava nos jornais nada a respeito do judiciário. Só quando havia um conflito entre o executivo e o judiciário, é que apareciam notícias na imprensa. Atualmente, tem tido várias notícias na imprensa, exatamente porque o judiciário tem se oposto a desígnios do executivo, provocando, portanto, uma movimentação política que chama a atenção para o judiciário. Agora, não é razoável, porque a democracia liberal se assenta sobre três poderes. Três poderes que são, de certa forma, circunscrevem uns aos outros. Então, são equivalentes em termos de poder. E deveriam ter, obedecer do público, a mesma atenção. De fato, me parece que o judiciário é, dos poderes na história do Brasil, o que mais contribuiu, apesar de todos os problemas que nós vamos comentar aqui hoje, o que mais contribuiu para a constituição da cidadania no Brasil. Agora, só uma pergunta rapidinha. Nos anos recentes, com esses planos de salvação nacional, o Supremo... Ah, o plano de salvação nacional? Que eu não sei. É, nenhum conseguiu, mas eles se diziam assim. E os ministros do Supremo entenderam que eram assim, porque, ao ser questionados, eles resolveram ser patrióticos e deixar a Constituição de lado para atender o governo. De cinco anos para cá, o Supremo mudou de opinião, ou alguns deles mudaram de opinião, e tem rechaçado, tem cobrado ao Executivo os danos que eles provocaram à população. Qual que é o Supremo que predominou durante a República? Esse Supremo que está se opondo aos designios do Executivo e bancando a Constituição, ou aquele outro que bancou os planos de salvação nacional? Eu acho que se você tomar de 1891, quando o Supremo é criado, até 1888, quando eu terminei o meu livro, eu posso afirmar até hoje. O Supremo Tribunal Federal exerceu mais a função construtiva do que essa que você se referiu. O Supremo Tribunal, apesar de ter se acomodado, dado, por exemplo, na Era Vargas, há muitos dos desígnios do Vargas, e ter aceito a limitação do Estado de Direito. O ministro Nelson Jobim é um personagem típico do século, ou é uma exceção? Eu acho que há ministros que são profissionais, por assim dizer, que põem a justiça acima das quesilas políticas. Há outros que se deixam levar pelas quesilas políticas, mas eu acho que predomina a fidelidade à Constituição e não a fidelidade a conchavos. Quer dizer que todos são homens, não há mulheres ainda no Supremo Tribunal Federal. Não, a Ellen, Ellen Grace. Ah, é, já nomeada pelo Fernando Henrique Cardoso, é verdade. Mas é só recentemente que as mulheres começam a aparecer. Mas homens ou mulheres são passíveis de tentações e falhas. Mas a nota predominante, no meu entender, depois de analisar o desempenho do Supremo, é que o Supremo é a instituição que mais tem defendido a cidadania e o direito. Apesar dos regimes militares, porque eu preciso lembrar que o Brasil teve, o Estado de Direito foi interrompido tantas vezes, que não se pode responsabilizar o Supremo por essa falta. Não se pode exigir do Supremo que barre governos autoritários e arbitrários que põem as tropas na rua ou que declaram o estado de sítio ou que vivem em estado de emergência, como foi o caso do Getúlio. Professor Nau. É um prazer enorme estar aqui com a Emília, minha companheira de lutas. E, entretanto, eu tenho algumas coisas a observar, vou fazer uma primeira observação, mais ou menos provocativa. Eu li o seu livro, acho muito positivo que uma historiadora, uma historiadora do seu porte, tenha se ocupado do assunto Supremo Tribunal. Isto realmente não é comum, é muito bom que isso tenha sido feito. Entretanto, a minha crítica, se dizer, ao seu livro, é que ele ficou ufanista demais em relação ao Supremo. Isso foi muito boazinha com o Supremo. E, especialmente, que é um aspecto que eu lamentei muito, a sua história parou em 1988. Quer dizer, o que aconteceu depois tem sido extremamente importante. Mas, pegando o ponto central da questão e continuando a questão que foi proposta antes, o que se verifica é que o Supremo Tribunal Federal tem sido um acomodador. E, assim, por exemplo, se eu comparar com o que aconteceu nos Estados Unidos, no começo da vida americana, começo da Constituição americana, um confronto direto entre a presidência da República, Jefferson, e a Suprema Corte, o juiz Marshall. E o juiz Marshall sustentou com muita firmeza, interpretando a Constituição, que a Suprema Corte tinha competência constitucional para controlar a constitucionalidade dos atos do Legislativo e do Executivo. E, por sorte, Jefferson era presidente e aceitou e achou que era importante a independência constitucional. O mesmo que aconteceu no Brasil. Se você ler o meu livro, se você ler cuidadosamente, você vê que nos primeiros embates com o Floriano Peixoto, com o Prudente de Moraes, e depois com o Hermes da Fonseca, você lê aquela passagem, todas as passagens. Houve embates, o Supremo não acomodou, afirmou a sua posição e os presidentes é que desprezaram muitos dos acordos e das decisões do Supremo e continuaram agindo como se não existisse, a ponto do Floriano Peixoto deixar de nomear ministros. Só nomeou no fim, nomeou um médico para o Supremo, que o Supremo não aceitou, desobedeceu todas as ordens possíveis e imagináveis e regulamentos que o Supremo tinha, não deu posse aos presidentes do Supremo, ele teve uma luta constante, muito maior que Jefferson teve com o George Marshall. O que você está fazendo é o que todo brasileiro faz, a ideia de que nos Estados Unidos as coisas funcionam. Eu vivi lá 30 anos e posso dizer a você que as coisas não funcionam tanto como se imagina no Brasil. Não, quero dizer que eu não sou o fanista dos Estados Unidos, mas eu acho que em termos de comparação, a Suprema Corte americana tem tido um peso muito maior na história americana do que o nosso Supremo Tribunal na história brasileira. Será ou será que nós não temos valorizado o suficiente? Eu chamaria a atenção para um aspecto, exatamente tomando aqui o seu livro, onde diz, no decorrer da longa caminhada percorrida, o Supremo Tribunal, desde sua criação, lutou para defender direitos e garantias constitucionais conferidos ao cidadão. E, na verdade, em termos, para usar uma linguagem de agora, em termos de direitos humanos, direitos fundamentais, o Supremo Tribunal tem sido extremamente conservador. É, na sua opinião, é. Agora, na opinião do historiador que vê a totalidade do processo histórico, vê o executivo como agiu na história do Brasil. os inumeráveis golpes que foram dados, o desprezo total da lei. A ponto do Getúlio dizer a lei ora a lei ficou sintomático do que é Brasil. E aí, o Supremo Tribunal aceitava a lei ora a lei. Não aceitou, tanto que o Getúlio botou para fora do Supremo cinco ministros. Isso, em 1931. Pois é. Depois ele nomeou vários ministros que se acomodaram, bem ou mal, ao Estado arbitrário que o Getúlio instituiu em 1937. Mas é preciso, quando você olha as decisões do Supremo, mesmo naquele período, ele não abdicou de defender a Constituição e defender as leis. As leis foram defendidas e os cidadãos, muitas vezes, tiveram acolhidos. Agora, há situações excepcionais. Por exemplo, no primeiro período militar, o Supremo atendeu a pedidos em favor de presos como o Julião, por exemplo, que o governo militar estava por aqui, tinha preso, tinha mantido preso mais do que devia e tudo mais. Como o governador de Pernambuco, Miguel Arraes, foi tal a ação do Supremo naquele sentido, nos primeiros anos do governo militar, que houve um conflito entre o Ribeiro Costa, que era o presidente do Supremo, e o Costa e Silva, que era o chefe do exército naquela época. E os militares acabaram praticamente botando para fora, outra vez, ministros que tinham sido nomeados pelo Juscelino e por outras pessoas e criando um conselho mais manejável, um Supremo mais manejável. Então, não é assim que... Se você vê na longa de o rei, como dizia o Brodel, na longa duração, o Supremo merece uma revisão. não pode ser alvo, não pode ser rotulado de conservador pura e simplesmente. Agora, quando você fala que é conservador, você tem razão, mas isso é o espírito das elites brasileiras. As elites brasileiras nunca foram liberais, elas são liberais conservadoras. O liberalismo nunca funcionou no Brasil. O chamado neoliberalismo só funciona para abrir mercado, mas não funciona em nada mais. Então, que você tenha um grupo de homens conservadores não é de se espantar. Porque, e de fato, quanto mais eu vivi nos Estados Unidos, mais eu senti isso no Brasil. As pessoas no Brasil são muito mais conservadoras do que se pensa e muito mais autoritárias do que se imagina. Professora? Hoje em dia, eu me espanto com o autorizarismo brasileiro, com a falta de democracia. Pela internet, Gerson Pedro, jornalista de Barueri, São Paulo, pergunta o seguinte, Os negros continuam invisíveis perante a história nacional, a invisibilidade é constante nos livros didáticos e sofrem toda sorte de preconceito e discriminação. Destaque-se, diz ele, também a postura do programa que não colocou sequer um intelectual jornalista negro para debater tão importante tema. Professora, somos invisíveis? E ele diz assim, ele é negro, diga-se de passagem. Não são invisíveis, estão muito presentes na história em todos os tempos. se eles não aparecem em certos programas, em parte, é porque eles não fazem a pressão necessária para aparecer. Não quero aí botar a culpa nas vítimas do preconceito que realmente existe, mas quero chamar atenção para o fato de que é preciso uma militância organizada, sistemática para vencer essa barreira. A boa vontade de alguma meia dúzia de pessoas não é suficiente, é uma ação, precisa haver uma ação coletiva. O caminho, desculpe interromper, o caminho norte-americano dessa busca do espaço e da cobrança de cotas e etc., funciona? Eu acho que o caminho norte-americano não é nunca exemplo para o Brasil, acho que o Brasil tem que encontrar os seus próprios caminhos, mas há uma coisa que não é típica apenas do americano, é típica de todos os povos, isto é, o indivíduo que não se organiza, que não se mobiliza para lutar pelos seus direitos, não consegue direito algum, que o direito não se ganha, não cai no céu, o direito se conquista. Então, o reconhecimento da sociedade tem que ser conquistado por movimentos organizados. Nesse sentido, é necessário que os negros se organizem, como é necessário que todas as minorias sociais, quaisquer que sejam, elas se organizem para defender os seus interesses, haja visto o que os índios estão fazendo aqui, por exemplo, que tem se organizado para se defender dos seus interesses. E a luta pelo reconhecimento é uma luta que dura muitos séculos, não apenas dos negros, mas também dos índios, as mulheres e muitos outros grupos. o que não exclui a ação organizada de todos os grupos coletivamente, porque o sistema americano, por exemplo, é, os grupos se organizam independentemente para conquistar os seus interesses. Eu acho que os grupos devem se organizar com uma totalidade, devem ter um grande guarda-chuva que reúne todos os grupos que lutam por seus direitos, porque quando se dividem, se enfraquecem e acabam lutando uns contra os outros. Vou lutar dos meus direitos e então vou fazer uma pergunta a você. Bom, já falamos aqui de história, de política, eu gostaria que falássemos um pouco de universidade. Afinal das contas, você é uma pessoa que tem uma larga experiência na Universidade Norte-Americana, eu gostaria que você comentasse um pouco algumas questões que se colocam muitas vezes na nossa universidade aqui no Brasil, pessoas que, por exemplo, acham que a Universidade Norte-Americana deve servir de modelo para a nossa universidade pública. E essa questão acho que pode ser desdobrada em duas. Por exemplo, naquilo que se refere ao pagamento de taxas. Então, toda aquela ideia de que a universidade pública deveria ser paga, inclusive, recentemente, o FMI fez uma recomendação incisiva nesse sentido de pagamento da universidade pública aqui no país. E uma outra questão, naquilo que se refere ao produtivismo e à competição na universidade. Ou seja, a Universidade Norte-Americana é vista como modelo para a nossa, ela é vista como uma boa universidade porque ela é competitiva e ela é produtiva. Por exemplo, o ex-ministro Bresser Pereira tem essa opinião. E, no meu entender, uma das consequências mais nefastas desse diário é, por exemplo, no momento, o empurtamento dos prazos para as dissertações de mestrado e as teses de doutorado, que leva, inevitavelmente, uma baixa na qualidade desses trabalhos. Você, por exemplo, levou dez anos para fazer seu livro Coroas de Glória, Lágrimas de Sangue. Eu fico imaginando que os nossos burocratas universitários iam considerar você improdutiva, porque levou dez anos para fazer este livro. Ou seja, aquele tempo que é necessário para a reflexão, sobretudo na área de ciências humanas, é alguma coisa que está sendo praticamente impedida na nossa universidade. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco isso e se você acha que, enfim, nas suas memórias, se a USP do seu tempo, dos anos 60, que você conheceu, onde você foi professora, se há uma diferença entre essa velha USP e a USP hoje, e se você acha que a Universidade Norte-Americana, que você tão bem conhece, deve servir de modelo para nós. Bom, vamos começar pelo fim. Eu, como disse ao Dalma, há pouco, eu acho que qualquer tentativa de importar modelos nos Estados Unidos é um grande equívoco. A nossa sociedade é uma outra sociedade. Tem problemas específicos, próprios, que não encontram analogia na sociedade americana. Nós somos um outro povo. Então, temos que encontrar soluções nossas. Eu acho que o Brasil caminhou cada vez mais para a imitação. Nós sempre tivemos uma obsessão com o que se fazia lá fora, fosse na Europa primeiro e agora nos Estados Unidos. Em matéria de educação, eu acho que nós não temos nada a aprender, porque aqui no Brasil já tínhamos encontrado no passado muito boas soluções. Havia problemas, sim. Havia problemas que precisavam ser resolvidos. Era isso que se tratava quando o Dalmo Dallar e eu sentávamos nas comissões para discutir a universidade que nós queríamos, o que foi interrompido pelo golpe militar em 64. Mas de 64 a 68 nós continuamos com aquela luta pela universidade. E nós tínhamos bem em mente como nós íamos construir essa universidade que era semelhante àquela, mas eliminando alguns dos problemas que a universidade tinha. De lá para cá o Brasil se transformou. é preciso abrir a universidade, é preciso democratizar a sociedade, a universidade, aliás, a sociedade também, a universidade. Então, para você democratizar essa universidade, certas mudanças têm que ser feitas. Não há universidade sem dinheiro. Todo mundo fala, ah, a universidade americana. Quando eu fui para os Estados Unidos, não sei se a informação é verdadeira ou não, o Richard Morse, que foi quem me convidou para ir para lá, me disse que a universidade de Yale naquela época tinha como recurso financeiro o equivalente da prefeitura do estado de São Paulo. Quer dizer, é claro que a universidade que tem tais recursos pode funcionar muito melhor do que uma universidade onde o governo de fato tirou recursos. Quando aumenta a demanda, aumenta o número de alunos, aumenta o serviço, diminui os recursos. Os recursos da universidade de São Paulo cresceram, mas não na proporção das necessidades. É preciso encontrar fórmulas para atrair esses recursos e aí você pode aprender, nos Estados Unidos tem muitas fórmulas pelas quais se atraem recursos para a universidade. Uma delas é apresentar projetos para o setor industrial industrial que possa interessá-los para que eles financiem. Essa é uma das soluções. Mas há duas maneiras de fazê-lo. Você pode deixar que a universidade fique subordinada à indústria, o que é péssimo, ou pode oferecer projetos que estão em curso na universidade que possam interessar a indústria. Mas sempre haverá aqueles projetos que a indústria não se interessará. E tem que encontrar financiamento de outras formas. Quer dizer, o Estado tem que bancar esses projetos que são tão importantes quanto aqueles que interessam a indústrias específicas. Então não se trata de... Mas só o Estado, por exemplo, a Isabel lembrou que em um país como o Brasil, onde as crianças, o Estado não paga a escola das crianças, mas ele paga a universidade da classe média e das classes abastadas. Não, o Estado paga a escola das crianças também, só que não paga em suficientes. Mas isso é... Há várias coisas, esse tema é muito importante, há várias coisas que precisam se falar. Primeiro, a educação nos Estados Unidos também está em crise. Também se debate a necessidade de se reformular a educação, tanto no nível secundário como no nível superior. Segundo, os prazos também foram encurtados lá e também houve muita grita dos universitários, com muita razão, porque não se pode formar um pós-graduado no tempo que eles estão querendo fazer. Estão aplicando critérios que não se aplicam à universidade na universidade. Estão aplicando critérios de produtividade que não tem nada a ver com o trabalho acadêmico e com a qualidade do trabalho acadêmico. aliás, o Maciuside, que de fato, de certa forma, foi responsável pela minha aposentadoria, porque eu fiz uma crítica do Maciuside em 68 e fui aposentada em 69, exatamente depois que eu fiz essa crítica, que foi reproduzida pelo movimento estudantil naquela época. O Maciuside foi posto em prática pelo governo. hoje nós estamos vivendo muito próximo, vocês peguem o texto do Maciuside, que ainda existe por aí, e comparem as propostas que estavam no Maciuside com o que o governo está fazendo até hoje. São as mesmas. A universidade paga, a universidade se mobilizou naquela época. Nós fizemos uma petição em 24 horas para o Congresso para bloquear essa história do ensino pago. E essa luta está continuando, é a mesma hoje. é preciso a universidade se organizar. A universidade precisa lutar pelos seus interesses e pelos interesses da sociedade que não estão sendo defendidos. O tipo de educação é uma coisa incompreensível para mim que um governo interessado em desenvolver o país não considere prioritária educação e saúde, que são realmente os setores prioritários. Professora, professora, houve um congresso no final do ano passado nos Estados Unidos entre brasilianistas e professores de história em que se questionou muito o conceito de brasilianista. A senhora acredita que há mudanças em relação ao papel do brasilianista hoje, em relação ao passado? O Thomas Skidmore foi um que disse que hoje em dia já não seria mais necessário o brasilianista, que ele era necessário na época da ditadura. O que a senhora acha disso? É necessário para que qualquer pesquisador bem intencionado que venha ao Brasil e queira pesquisar a história do Brasil é bem recebido. A posição do Skidmore era de que o pensador brasileiro não teria possibilidade de compreender o Brasil, de estudar o Brasil tão bem hoje como naquela época. O pensador brasileiro? O Alfred Stepan podia ter acesso a documentos dos militares, por exemplo, que o historiador brasileiro não teria. Já entendi, porque eu não estava entendendo por que ele dizia que o pesquisador brasileiro não tinha condições de interpretar. Eu acho que a perspectiva do americano que vem ao Brasil é tão útil quanto a perspectiva do brasileiro que vai aos Estados Unidos. Só que acontece que o brasileiro que vai aos Estados Unidos não escreve a história dos Estados Unidos em geral. Ele escreve a história do Brasil. E isso eu acho um pouco estranho estudar a história do Brasil fora do Brasil. Mas isso é uma opinião muito pessoal que já provocou muita polêmica. Porque se você vai estudar a história do Brasil você tem que ir aos arquivos brasileiros. Eu tenho uma dificuldade enorme para estudar a história do Brasil porque eu passo muito tempo lá. E preciso perder tempo em arquivo, porque quem não vai para arquivo, quem não vai para as fontes brasileiras como é que vai para a história do Brasil? Provocando, por que a senhora demorou tanto para voltar para o Brasil? Ah, isso aí já não interessa o público, são questões de ordem pessoal. Não, mas interessa para o público brasileiro saber por que uma historiadora brasileira demorou tanto para voltar para o Brasil. Em 79, eu fui convidada, como todos foram, para voltar ao Brasil. Só que naquela altura eu já tinha recomeçado a minha vida já madura, já madura, já não era uma criança e não estava com vontade de recomeçar a minha vida ainda mais porque eu duvidava da estabilidade do governo brasileiro naquela época, em 79. Falava-se em democracia, mas a situação, o clima não era democrático, absolutamente. Eu tive até problemas várias vezes com o negócio de passaporte, etc. E eu resolvi dar um tempo para ver como é que as coisas ficavam. E depois ficou muito difícil vir, porque aí não tinha um lugar onde eu ia me colocar. Porque os lugares foram preenchidos, outras pessoas, outras carreiras, etc. Enquanto que eu tinha uma carreira que eu não podia abandonar assim tão facilmente, porque nós todos precisamos sobreviver. E se eu viesse ao Brasil e reintegrasse na universidade e se novamente houvesse um golpe, eu ficava sem emprego. Perdi o emprego de lá e não tinha emprego aqui. A senhora acha que esse risco está superado hoje em dia? A democracia está consolidada no Brasil? Ou pelo menos essa democracia parcial que a senhora... Eu acho que não, mas acontece que agora na fase em que eu estou, pouca diferença faz. Emília, deixa eu fazer uma pergunta ainda que enganjou com essa sua experiência nos Estados Unidos, uma curiosidade minha. Você dá aula de história da América Latina em Yale. O que você considera que é a sua melhor contribuição para os seus alunos lá? No que a sua maneira de ensinar a história se distinguiria da dos seus colegas norte-americanos? Essa pergunta é muito interessante porque ela corresponde às dúvidas e perplexidades que eu tive quando eu fui para lá. Quando eu fui para lá, ficou óbvio, de imediato, que eu não podia ensinar a história como eu ensinava aqui. Que não interessava aos alunos. Porque você falava em Machado de Assis, ninguém sabia quem era Machado de Assis. Nunca ouviram falar em Machado de Assis. E aqui no Brasil, naquela época, pelo menos, os alunos sabiam quem era Machado de Assis. hoje, não sei. Então, eu fui obrigada a reformular. E a maneira que eu reformulei foi o seguinte. Eu precisava ensinar aos meus alunos por que a América Latina tinha tanta instabilidade política segundo eles. A ideia deles é que a América Latina tinha só revoluções. Então, eu precisava explicar a eles as origens do que chamava-se lá radicalismo. E eu organizei um curso que, a partir desse momento que foi organizado, fez um grande sucesso com os alunos que já estavam inclinados a se interessar pelo problema da América Latina. Porque a vantagem dos cursos lá é que o aluno não assiste sequer. Então, você não tem alunos que são obrigados a assistir o seu curso. E há muitos estudantes americanos que estão interessados na América Latina. Então, a tentativa de explicar o porquê do radicalismo, isto é, analisar as mudanças, a situação econômica dos países da América Latina, a situação em que vive o povo, o momento operário da América Latina, a situação dos camponeses e os trabalhadores da terra, a situação das mulheres, a situação da igreja na América Latina, os problemas da igreja militante, da igreja da teologia, da libertação, isso tudo, e o problema das guerrilhas na América Latina, isso tudo atraiu muito o interesse dos alunos. E é uma coisa que no Brasil não teria tido condições de ensinar naquela época, exatamente na época do governo militar. Por falar nisso, professora, vamos continuar falando dessa questão de ensinar a história e o que se ensinar na história. Eu não sei se a senhora concorda, mas eu vejo que, no geral, na historiografia brasileira, baseada em pressupostos distintos, há um processo revisionista, digamos assim, em andamento muito forte. É fácil encontrar hoje manuais de história que, em larga medida, retomam uma certa história narrativa, por exemplo, muito parecida com a história que se fazia muito antes da senhora, mesmo se tornar historiadora e tal. Temas da história do Brasil. Pedro Calmon. Por exemplo. História social do Brasil. Leia Pedro Calmon é exatamente o que estão se fazendo com o Pedro Calmon. Então, e temas também. Eu me lembro, por exemplo, temas como a guerra do Paraguai, vem sendo reinterpretada, entre aspas, de várias maneiras, tentando refazer uma certa imagem negativa que teria se passado no Brasil em função do conflito. Há toda uma historiografia, especialmente no Rio de Janeiro, que tende a retomar a historiografia, a história do império para tentar mostrar ali um império bom, simpático, um imperador iluminista, interessado. Enfim, independente da diferença dos focos, das metodologias e tal, o que eu vejo que há de comum nessas linhas historiográficas é uma rejeição completa à explicação dialética e ao marxismo como forma de pensar a história, que é o seu princípio desde sempre. O marxismo é sempre visto, ou a dialética, sempre visto como uma espécie de bestafera que deve ser largada, uma velharia, um traste, acabou quando acabou o muro de Berlim, não serve mais para nada, não explica mais coisa nenhuma. Eu queria que a senhora dissesse como a senhora se relaciona com este, ou não se relaciona, com esta tendência, e como isso acontece nos Estados Unidos? Bom, eu já escrevi um artigo recentemente na revista de história exatamente criticando isso e o que chamava-se até dialética invertida, porque mostrava que em vez de análise de estrutura que se fazia no passado, agora se inverteu a epidemia de dialética e se estuda só as superestruturas e ficam flutuando assim no espaço, não tem explicação nenhuma e a história fica sem explicação. mas isso é um fenômeno mundial e está relacionado com toda a crise das esquerdas, com a queda da União Soviética, a guerra ideológica, porque a parte mais importante da Guerra Fria foi a guerra ideológica que se passou em todos os lugares do mundo e que continua hoje muito ativa. Professor, isso que ele disse não é só uma ideia da direita ou enfim, de revisionistas brasileiros como a sua outra. O Eric Hobsbawm, que é um historiador marxista. o Eric Hobsbawm é sempre marxista. Sempre marxista. Sempre foi, continua sendo. Ele escreveu um artigo na New Left Review dizendo que a queda do Moro de Berlim destruiu as bandeiras da esquerda. As bandeiras antigas. Todas? Segundo ele, todas. Não, ele não disse isso. Não, você lê o livro dele que chama-se Alguma coisa para uma esquerda racional. Mas no artigo ele diz isso, professora. Ele se conversava perplexo. Ele está perplexo, sim. Ele está perplexo com a maneira pela qual a esquerda reagiu. Porque essa esquerda não era uma esquerda soviética. Pelo contrário. Essa esquerda era anti-soviética. Essa esquerda da qual ele está falando era anti-soviética. Então, por que reagiu desta maneira a queda da União Soviética? Essa esquerda não achava que o marxismo se aplicou jamais na União Soviética. Talvez ajudasse a ter ali um contraponto. Não era mau negócio. Embora não concordasse, ter um outro bloco que pensasse diferente. Mas sempre teve. O outro bloco sempre foi hegemônico. A esquerda, essa história que a esquerda era hegemônica é um mito. O grande volume de interpretação. quantos Caio Prados você conhece? Quantos marxistas você conhece? Que eram marxistas. E quando você conhece um marxista, você compara com o outro e vê que são bem diferentes. Quer dizer, a dialética não te dá um receituário. Muito poucos foram os marxistas que obedecem a uma receita. Basta comparar. Você compara Ipp e Thompson na Inglaterra. O Rothbaum, escrutores marxistas. Rothbaum, Raymond Williams, que é um crítico literário. Comparem os três. Cada um faz o marxismo, mas de uma maneira específica. A dialética não tem aquela rigidez que os críticos de dialética atribuem a ela. O caminho que a senhora trilha nesse livro Coroas de Glória, Lágrimas de Sangue e que a senhora chamou de romance polifônico é dialético? É polifônico. Ah, se você olhar aquele livro, você vai observar um truque, é um verdadeiro truque. Tudo o que eu falei no da senzala Colônia, que foi considerado um livro escrito por um marxista, está ali em Coroas. Exatamente tudo. A única diferença é a maneira de expor é diferente. A maneira de expor é diferente porque os documentos também eram diferentes. Mas se você analisar... Só para explicar para o leitor, seria conveniente distinguir, além do título, o que uma coisa é. Um é um tratado, digamos assim, sobre a escravidão no Brasil? Não, um não é um tratado sobre a escravidão. Um é uma análise da desagregação do sistema escravista e da abolição. Então, se estuda isso em vários níveis. No nível ideológico, no nível econômico e no nível político. Como é que se processou e como é que esses níveis interagem? Como é que as transformações econômicas afetam a ideologia e como é que a ideologia se traduz em termos políticos e como é que a política faz avançar o processo da abolição? Sim, mas vamos dizer no geral, abordando questões gerais. Não, era em São Paulo, nas áreas cafieiras e no período do Império. O outro é o estudo de um episódio. Mas esse episódio está colocado dentro de um processo global. O episódio é o quê? Uma revolta de escravos. É uma revolta de escravos que acontece na Guiana. A Guiana é uma colônia da Inglaterra. Isso me deu a possibilidade de estudar o fenômeno do colonialismo. Como é que as ideologias operam na metrópole e na colônia? Como os escravos se apropriam da ideologia da metrópole para usar, em função dos seus próprios interesses, para lutar contra os senhores? Qual é a perspectiva dos senhores em relação à metrópole? Então, todo esse esquema está lá. Só que a maneira pela qual o livro foi escrito dá a impressão que é uma outra história, mas não é uma outra história. é uma análise dialética também, só que tem uma diferença. Os historiadores marxistas da 30 anos, 40 anos atrás, e nunca foi o meu caso, se você olhar o meu livro, você vai ver que nunca foi o meu caso. Muitos deles, inclusive o Nelson, o Néxodré, dizia que o indivíduo não cabia na dialética. A dialética não se interessava para os indivíduos. Não tinha nada a fazer, a não ser aquilo que mandava a mestra a história. Não, que o indivíduo não era o tema da história. E, nesse livro, os indivíduos aparecem fazendo história, mas dentro daquela frase que eu citei no início, que os homens fazem, homens agora e mulheres, fazem história, mas dentro das condições que lhes são dadas. E é exatamente isso que o livro faz. Eu não perdi um momento sequer na elaboração desse livro, essa perspectiva de uma totalidade de um movimento capitalista que abrange colônia e império, periferia e centro, e situei os indivíduos que estão fazendo história dentro dessas condições que lhes foram dadas. E, de fato, eu acho que é o mais dialético dos meus livros. A senhora falou no Caio Prado Júnior agora há pouco e a gente está falando de universidade, então acho que é conveniente lembrar que essa forma de fazer história que a senhora faz deve ter seus antecedentes, seus heróis, digamos assim. Eu queria que a senhora falasse sobre os intelectuais brasileiros que mais influenciaram, que a senhora mais admirou. Brasileiros e estrangeiros. Também. Porque os estrangeiros já falei, os que mais me influenciaram foram o Robson, que até hoje é o meu ponto de reverência principal, eu acho que ele é um historiador magnífico. E o Florestan também, não? Não, estou falando dos estrangeiros, né? O I.P. Thompson também tem livros maravilhosos. Ele e seus discípulos, que são vários, né? E o Raymond Williams como crítico. Esses eram, naquela época, os meus pontos de referência. No Brasil, são vários. O Nelson Werner, que é o André, apesar dos esquematismos, eu acho que foi muito prolífico e muito importante. O Caio Prado, evidentemente, em todas as suas obras, me influenciaram muito. O Florestan e os diálogos que o Florestan propiciou, foram muito importantes na minha formação. O Sérgio Buarque, que foi meu colega e grande amigo de bate-papo. E depois, na França, tinham vários, porque eu fui bolsista do governo francês e coisa que foi muito útil. E eu fui influência do grupo dos Análises. Quer dizer, a construção, o método histórico que eu construí foi influenciado por essas três vias. Fernando Henrique, não? Não, o Fernando Henrique era bem contemporâneo, nós éramos... Ah, é por isso. Nós somos da mesma idade, ou quase da mesma idade, se bem que, cronologicamente, não aparece sendo, mas somos. Somos da mesma geração. Publicamos o livro na mesma época, ele publicou alguns meses antes. ele escreveu sobre a escravidão, eu escrevi sobre a escravidão, mas ele tinha uma influência satiriana que eu não tinha. Então, eram diferentes os caminhos. Depois, ele fez a teoria da independência, eu era crítica da teoria da independência, em 73 já. os nossos caminhos, desde então, tomaram direções bem diferentes. E a senhora acha que os pressupostos que o governo Fernando Henrique, mesmo que ele tenha pedido para que a gente esquecesse o que ele escreveu, os pressupostos do governo Fernando Henrique hoje seguem os mesmos enganos da época da teoria da dependência que a senhora apontou? Acho que sim. Acho que sim. Acho que sim. Mas aí, isso merece uma análise específica. Se você quiser fazer a análise dos livros, da obra dele, em que medida ele deu continuidade àquela obra, eu acho que você ficará surpreso, porque há uma certa continuidade que as pessoas não perceberam, mas que existia. Eu acho que o Fernando Henrique não é tão diferente hoje do que ele diz ser. Se lê o livro sobre os empresários. Eu vou juntar aqui três perguntas de telespectadores. Já o Taíra de Souza de São Bernardo, que é comerciante, quer que a senhora compare o governo Fernando Henrique e o governo Collor. Isaías Gusmão, de Santo Amaro, de São Paulo, autônomo, em São Paulo, na capital, pergunta o que a senhora acha do regime do presidente Fernando Henrique que se intitula liberal. E Edson Alves, da Freguesia do Ó, qual é o sentimento da senhora em relação a Fernando Henrique pelo fato de ser um sociólogo no que tange a expectativa que o povo tem em relação à sua conduta para com os menos favorecidos? Ele diz que é entre os quais ele se inclui porque está desempregado. Bom, eu vou dizer que para mim é muito difícil julgar o governo Collor e o governo Fernando Henrique porque eu não estava no Brasil. E acompanhei de longe, mas não tenho a mesma competência de quem viveu nos dois períodos no Brasil. De qualquer forma, eu acho que há mais semelhança do que diferenças em algumas coisas. Por exemplo, a abertura do Brasil. No entanto, eu tenho a impressão que, pode ser mera impressão, provocada por um discurso que o Collor fez na Universidade de Yale onde eu estava. e ele foi o único presidente que fez um discurso brasileiro, que eu saiba, que fez um discurso em português, embora ele fale inglês perfeitamente, fez um discurso em português porque era uma afirmação nacionalista. Coisa que eu tenho a impressão que o presidente Fernando Henrique Cardoso não faria. Eu acho que ele falaria em inglês. O nacionalismo no Brasil passou a ser fora de moda e os nacionalistas são taxados de burros. E a oposição é taxada de burros. Eu acho isso sério. Eu não sei se o Collor fazia isso, por exemplo, para dizer que é a mesma coisa ou que é diferente. Eu acho muito importante a falta, para ser criticado, a falta de diálogo com o povo. Eu acho que não existe nesse governo o que deveria existir, que é uma maior atenção aos problemas do povo, do dia a dia do povo, do cotidiano do povo, as aflições do povo. Eu acho que o governo se distanciou muito dos problemas sociais brasileiros. Eu já falei agora há pouco, problemas de educação e saúde que deviam ser prioritários não foram. certamente o governo terá as suas respostas e uma das respostas que o governo dará é nós não temos recursos e temos que pagar a dívida e é muito fácil pedir que se dê atenção aos trabalhadores, para quem está na oposição, mas quando você vai em governo você percebe que há limitações. Tudo isso é verdade, mas as escolhas das alianças desde o início foram contrárias ao que eu esperava. Quer dizer, eu, quando o Fernando Henrique foi candidato à presidência, eu esperava que ele viesse fazer um governo com outro tipo de alianças. Ele se aliou ao PFL, que era sabidamente um partido de direito. isso, para mim, não é uma coisa que me agrade, mas que importância tem a minha opinião. Há muitos outros brasileiros que também... Na hora que você está no centro do programa, você pode ter certeza que tem toda a importância. Há muitos outros brasileiros que pensam como eu e há muitos brasileiros que pensam diferentemente. Ele tinha alternativa, Aliás, isso é muito bom, o que está faltando é um diálogo, o que está faltando é que as pessoas troquem ideias, que os que se opõem sejam ouvidos, porque se não chega à presidência da República as opiniões dos inimigos ou dos opositores ou dos que são contra ele, e se eles também não ouvem respostas, não se pode construir um Brasil, não existe um país a ser construído por um grupo ou por outro. tem que ser construído pelos brasileiros. E para que os brasileiros possam construir o país, é preciso haver diálogo e discussão. A democracia se baseia na persuasão. A quem é capaz de persuadir melhor é aquele que deve ganhar parada. Professor, a senhora mencionou no final do último bloco entre as suas influências, Caio Prado, Sérgio Buarque. A senhora acredita que hoje em dia faltem visões amplas, análises amplas sobre o Brasil, como existia nas primeiras décadas do século passado. Hoje a universidade foca demais os objetos de estudo, as pesquisas, são muito centradas em pontos específicos. Eu acho que há vários problemas relacionados com a pesquisa histórica hoje, que não é culpa de ninguém e que é consequência desse sistema que a Isabel falou há pouco, que exige que as pessoas façam tese uma atrás da outra em quarto prazo curto. Ninguém pode fazer uma grande síntese em prazo curto. Não só exige o trabalho histórico, exige reflexão, que exige tempo, como exige coleta de material, de pesquisa. E ninguém mais consegue fazer isso porque, como ela bem notou, esse livro levou dez anos, também levou dez anos a Cisala Colônia. Também levou dez anos o outro. Se você olhar a data que os artigos foram publicados, foram publicados num período maior do que dez anos. Então, quer dizer, se você tiver que publicar rapidamente um monte de coisas, você vai escolher um tema pequeno que você pode manejar em tempo limitado. Aí fica excluído de saída as grandes sínteses. Esse é um dos problemas. Depois tem a questão de moda, aí fica na moda. E depois tem o problema de rivalidade de gerações. Como se fazia história assim no passado, já não se faz no presente mais, o que é um erro. Eu aprendi que as gerações sobem nos ombros das gerações anteriores para enxergar mais longe. Hoje em dia, a gente acredita que não se enxerga mais longe nem mais perto e que nós somos todos subjetivos e só temos a dar a nossa opinião. Então, se é assim... A nova história contribui, então, para essa... Eu acho que a nova história contribui para essa atitude. Professora, a senhora prometeu voltar a um tema que foi colocado no fim do primeiro bloco, que é a questão da universidade paga. e eu ainda não sei se a senhora é a favor ou contra ou neutra. Não, eu sou contra. Eu sou... Eu disse a você que eu fiz uma... uma baixa assinada na universidade em 68, se não me engano, contra o projeto Macrizaide, contra o pagamento da universidade. Eu acho que a universidade não deve ser paga. Há maneiras de se taxar. Quer taxar rico? Faça imposto progressivo. Faça os ricos pagarem o ensino. Taxando através do imposto progressivo. Não precisa fazer a universidade paga. A universidade paga é barrar a universidade. E não há razão nenhuma para se fazer a universidade paga. E essa universidade, para ter acesso a ela, além de ter dinheiro, a senhora precisa passar por um cursinho. Nesse sentido, o sistema americano não parece melhor porque aí são as notas da sua vida inteira que valem. mas não precisava passar no cursinho há 30 anos atrás. Há 30 anos atrás, quando eu entrei na universidade, eu não fiz cursinho nenhum. Ninguém fazia cursinho. Por quê? Porque o secundário era muito bom. Mas talvez porque eu tivesse menos alunos do secundário. O colégio russo em São Paulo era melhor do que qualquer colégio que você encontra em qualquer lugar do mundo. Era um colégio excelente. Era um colégio do Estado. Desculpe, mas se eu não me engano, em 1968 já estava no movimento estudantil. a nossa luta dos estudantes era contra os chamados excedentes. Quer dizer, qual era a razão de haver excedentes para a universidade? É que começou a haver mais alunos no curso secundário do que vagas na universidade. Exatamente. Mas isso é um outro problema. Não é necessidade de cursinho. Aí o problema é o seguinte. A população educada aumentou de número e a universidade não teve a possibilidade de expandir na mesma proporção. Aliás, é um problema da cidade de São Paulo. Quer dizer, a cidade de São Paulo passou, no decorrer da minha existência, de um milhão para dez milhões de pessoas ou quinze milhões de pessoas e os problemas aumentaram nessa proporção e as soluções não foram tão rápidas. Mas hoje, justamente os alunos da universidade paga, da universidade particular, não são justamente os alunos das classes mais baixas, mais pobres, que tiveram um ensino pior? E os alunos da escola pública são exatamente aqueles alunos que vieram das escolas pagas? Esse é o ponto. Hoje, hoje, quando eu ensinava na universidade de São Paulo, no curso noturno, só tinha gente de classes bem humildes que trabalhavam o dia inteiro e iam para a universidade às sete e meia da noite. Hoje em dia, eu suponho que seria a mesma coisa. E não eram eles, não tinha essa proliferação de universidades pagas. E por que teve essa proliferação? Porque o governo andou ajudando as universidades pagas, as universidades privadas. Emília? E a verba saiu da universidade, não foi não, não se criaram tantas universidades na medida das necessidades do público, por isso que tem tanta... Agora, você imagina o seguinte, o que custa uma universidade privada? Quantas pessoas têm dinheiro para ir para essa universidade privada? Você pensa que é gente pobre? Não é gente pobre, não. Não é gente que está trabalhando. A pessoa que ganha um salário normal hoje, comum, jamais entra numa universidade privada. Então, eu gostaria de dizer alguma coisa nesse sentido. Há uma série de mitos a respeito da universidade pública no Brasil. Um dos mitos é de que ela é frequentada por pessoas da elite, não é verdade. Isso não é verdade. E, sobretudo, na área de ciências humanas, na qual nós temos contato e participamos, isso não é absolutamente verdade. O ano passado, o Instituto de Estudos Avançados da USP, sob a direção do professor Alfredo Bozzi, publicou um documento, aliás, um estudo, muito bem feito, onde vai desmontando esses mitos a respeito da universidade pública brasileira. E, através de pesquisas, isso foi demonstrado a saciedade de que não é a elite que frequenta a universidade pública no Brasil. Um outro dado que eu gostaria de uma outra observação, o professor Roberto Salmeron, um dos criadores da Universidade de Brasília, o grande físico brasileiro que se exilou na França. Ele disse, numa entrevista à revista da DUSP, que, se no seu tempo a universidade fosse paga, ele e os seus colegas da Politécnica não teriam podido estudar, não teriam podido frequentar a universidade. Não, a maioria, a maioria das pessoas. Eu posso completar só isso? E mesmo que se possa encontrar em um ou outro curso, em uma ou outra universidade, um número razoavelmente grande de alunos de alto poder aquisitivo, em um ou outro curso, em uma ou outra universidade, culpar a universidade por isso é como culpar as árvores pelo incêndio na floresta, né? Só para fazer um registro, eu não estou aqui de defensor da universidade pública ou paga, ou seja lá o que for, mas os defensores de formas de pagamento da universidade pública, eles todos argumentam e apresentam formas em que os estudantes que realmente não tivessem condições de pagar, não pagariam, né? Vamos deixar claro isso, porque senão parece que alguém aqui está advogando. Esse sistema é perigosíssimo. Porque é assim, nós vamos então dar bolsas. O que acontece? O Brasil é um país de patronagem. A patronagem não foi eliminada da realidade brasileira, continua imperando em todos os cantos. O que acontece? Bolsa permite a patronagem. Então, você seleciona o aluno da maneira que você quer. Você não vai adotar critérios de mérito, você vai adotar critérios de compadrio, de amizade, de família, como sempre foi no Brasil e continua sendo. Então, é péssimo, porque o sujeito que tem mérito, ele tem inteligência, que passa um vestibular e que entra, não vai necessariamente ganhar a bolsa. Então, eu sou completamente contra esse sistema de pagar. Eu acho que tem se fabricado uma ideologia maciça ali e a mídia é muito responsável pela veiculação dessa ideologia, que justifica a escola paga, que justifica todas essas, a privatização, a demolição do Estado tradicional que cuidava do povo, a economia voltada só para exportação, o abandono do mercado interno, a eliminação dos direitos dos operários e isso também é um processo mundial. E se a gente não acordar em tempo, nós vamos, dentro de 30 anos, ter uma sociedade toda esgarçada, como hoje, aliás, já está acontecendo. A sociedade brasileira, nos últimos 10 anos, piorou a olhos vistos. Para quem vem de fora, basta... O melhor documento dessa piora é a televisão que o povo vê, não o cabo, porque eu não vejo o cabo. Eu vejo a televisão que o povo vê. E essa televisão, com exceção da cultura e dos seus programas, piorou extraordinariamente nos últimos 10 anos. Emília, mas não é dialético. Você olha que nesse programa, você que é professora e os outros dois que são professores, tiveram uma reação quase corporativa em defesa da universidade gratuita. É o domínio do presente. É chamar de corporativo todos os direitos que nós conseguimos. Quer dizer, o operário conseguiu direitos, ah, isso é corporação. Ninguém fala do corporativismo do empresário. Fala do corporativismo do professor, do corporativismo do médico. É suposto ser reacionária, mas você é uma moça de esquerda. Olha o raciocínio dialético. A universidade ser gratuita num país onde as crianças não têm escola suficiente. É razoável isso? Já disse a você, taxe os ricos, que eles pagarão para a educação primária, secundária e superior. O presidente Fernando Henrique tinha um projeto. Que é fornecida pelo Estado gratuitamente aos que necessitam. O presidente Fernando Henrique, quando era senador, tinha um projeto de taxar grandes fortunas. Continua lá. É, que continua lá. Mas acho que nessa questão permanece um problema, tentando inverter o raciocínio, muito sério para nós, professora. O ministro da Educação foi um reitor da universidade. E o presidente da República é um intelectual universitário de renome mundial. Quer dizer, entre nós também existem aqueles que não gostam do que foi feito. Lamentável, né? Lamentável que não defendam os interesses. Agora, professora, as campanhas que eu vejo do professorado, todas por salário. A senhora estava repudiando aí o corporativismo. Sim, mas eu... Eu só vejo campanha por salário, só vejo sair à rua. A greve, não tem nenhuma greve pela qualidade do ensino. Então, o salário do professor secundário ou do professor primário, o professor que ganha 300 reais não tem direito de reclamar do seu salário? O professor que ganha 600 reais que é considerado um alto salário para o seu secundário, cabe na cabeça de alguém que uma pessoa possa viver com esse salário? E possa ser professor de alguma coisa, ensinar alguma coisa? Tem tempo para comprar livro? Quando um livro custa 50, 60 reais? Como é que ele vai comer? Como é que ele vai viver com esse salário? Ele não tem direitos de reclamar um salário mais decente? A sociedade é... Uma sociedade que paga tão mal os seus professores, tão mal... Eu estou falando dos professores de ensino primário e secundário. Você pode se dizer que os assistentes da faculdade também ganham pouco. São muito poucos os indivíduos da universidade que têm bons salários. Muito poucos. Oi, Emília. E tem mais uma coisa. O que eu acho gravíssimo que está ocorrendo agora é que com a Alca, o que vai ocorrer é que esse setor da educação foi considerado serviço pela Organização Mundial de Comércio. Então, a educação é vista como um serviço igual aos outros serviços. Ou seja, é um terreno da competição onde os empresários melhores, mais espertos, vão ganhar dinheiro. É assim que a coisa é vista. Então, eu acho que nós corremos sérios riscos no Brasil se não continuarmos lutando contra a privatização do ensino público. E, no caso, veja, respondendo a sua questão, não tem nada a ver essa história de dizer que professor só faz greve por salário. Aliás, Emília tem toda a razão de dizer que se o salário é tão baixo, tem que fazer mais a greve por salário. Mas a greve das universidades públicas no ano passado, ela não foi apenas por salário. Ela foi pela manutenção da qualidade de ensino também. As bandeiras que eu vi foram só essas. e contar coisas que não são exatamente como são. É preciso saber quem vota e quem não vota no Congresso e vota o quê. Quem apoiaria medidas que beneficiam o povo e quem não está interessado em beneficiar o povo, para eles não serem reconduzidos aos cargos. É preciso reativar a democracia, mas o que está se vendo é que a democracia está sendo mantida de fachada, mas ela está perdendo as bases que as suportavam. Nesse processo que a senhora menciona e aproveitando a pergunta de Paulo Seródi aqui de São Paulo, qual é o papel do indivíduo? E eu vou ler a pergunta dele que acho que tem esse sentido. Ele diz o seguinte, na maioria dos livros de história há destaque para figuras individuais que foram capazes por sua bravura ou sabedoria ou honestidade ou tenacidade ou por suas características de valor pessoal alterarem e indicarem o caminho da história. Os heróis, os homens de grande valor podem sozinhos mudar os rumos da história dos povos? Por que o Brasil tem tão poucos heróis e por que não somos, segundo ele, líderes de coisa alguma? Bom, primeiro, uma coisa, é necessário reconhecer que o Brasil não é tão ruim quanto se pensa e que nós temos e tivemos muitos episódios vitoriosos na história do Brasil. O Brasil é um país bem desenvolvido. Agora, tem problemas seríssimos. o que nós já estamos falando aqui há muito tempo, inclusive, o problema maior que é a marginalização ou melhor, o fato que o governo não tem resolvido o problema do povo que é excluído dos benefícios que o Brasil conseguiu. mas, o que ele pede é saber se nós precisamos de heróis. Nós precisamos de heróis. Nós precisamos de pessoas militantes. Militantes significa engajadas no processo. Está ficando muito difícil porque as pessoas são sobrecarregadas de trabalho. E esse é um problema do nosso tempo porque não é só aqui nos Estados Unidos também é assim. e eu sei que em outros países também é assim. As pessoas trabalham tanto que quando elas chegam à noite elas estão exaustas, caem na cama, dormem e no dia seguinte levantam o seio e vão trabalhar outra vez. E pessoas que trabalham desta forma não têm tempo para militância. mas é preciso encontrar tempo de qualquer forma para participar e para se organizar em função dos seus interesses. Já falei isso no caso do indivíduo que reclamou da discriminação racial. Isso é verdade para todos nós. O que falta no Brasil de hoje é uma organização das pessoas. As pessoas precisam se organizar em termos de um programa comum. O senhor acha que o MST, por exemplo, é um bom exemplo de organização? Eu acho que o MST é um exemplo de organização. Se é um bom ou se é um mal eu preciso conhecer melhor. A impressão que eu tenho de fora é que para os objetivos que eles têm eles estão fazendo um trabalho admirável naquele sentido de educar as crianças de dar um meio de resistência para as pessoas agora que vai resolver os problemas da sociedade como um todo não vai. Mas é preciso que experiências desse tipo se multipliquem para que por exemplo a universidade tem que se organizar para discutir os seus problemas e que universidade nós queremos. É preciso que a universidade tome partido não é possível deixar isso à decisão de políticos. Isso tem que ser uma discussão entre políticos e a universidade porque os objetivos podem ser diferentes e é preciso ouvir as pessoas. o que está acontecendo no Brasil é que se houve pouco é preciso multiplicar os contatos e as discussões e não é só o problema da universidade em todos os setores os operários eles têm se organizado mas é preciso aumentar o grau de organização do operário é preciso organizar o setor do terciário é preciso organizar o setor dos moradores as pessoas o sem teto não é só o sem terra as pessoas precisam se organizar sob plataformas que são reconhecidas por todos os grupos então outros grupos têm que apoiar o fato de que alguém trabalha para o sem terra não faz com que eles não apoiem por exemplo um bancário é preciso que os grupos se juntem as lutas não podem ser parciais não podem ser um grupo isolado aqui ou um grupo isolado lá as grupos têm que se unirem e têm que elaborar um projeto o que está acontecendo também é uma falta de projeto alternativo enquanto não se elaborar um projeto alternativo para sugerir uma solução a senhora imagina que isso pelo raciocínio da senhora eu concluo que isso significa uma organização para usar uma palavra que já saiu de moda de esquerda quer dizer das pessoas que são prejudicadas contra aquelas que os prejudicam dos que não têm poder contra os que têm poder não precisa ser as linhas precisam ser tão claras desse tipo quando eu falei que os brasileiros precisam encontrar uma solução eu estou falando em termos de Brasil eu não posso admitir que essas elites continuem diferentes ao que está acontecendo no Brasil porque vamos citar um exemplo em relação a violência por exemplo nós temos atinge a todos sim atinge a todos mas há quem pratique a violência e há quem seja a vítima dela sim certo e o Estado supõe-se que deveria organizar essa bagunça para que houvesse menos violência sim mas há duas maneiras de se organizar você pode organizar por cima e bater na cabeça da pessoa e pode sentar e discutir e saber assim o que vocês querem isso é impossível por tais e quais razões o que nós podemos fazer é isso isso e isso então pode se discutir pode se trocar ideias esqueceu-se que o diálogo é necessário numa democracia esqueceu-se que a persuasão é um instrumento principal de poder e então o que acontece ficam quem está no poder a determinar soluções sem ouvir os que estão fora do poder desqualificando a oposição e a oposição não é só esquerda não é só esquerda tem muita gente descontente é preciso ouvir as pessoas descontentes é preciso sentar com o empresário e ouvir o que o empresário tem a dizer é preciso sentar com o operário e ouvir o que o operário tem a dizer e há há governos que fazem mais ou menos esse dão esse processo última pergunta professora nosso tempo está realmente acabando é do da análise que a senhora faz ou que fez durante toda a sua vida acadêmica da história brasileira qual é a moral dessa história qual é o resumo da ópera é o resumo daquilo que ainda é hoje é a história do Brasil é a história de um de um país que foi colonial é a história de uma elite que foi conservadora que foi escravocrata foi pouco democrática e de um povo que foi sistematicamente excluído com alguns períodos breves de melhoria a senhora acha que estamos vivendo um desses breves períodos ou a senhora é mais pessimista e eu acho que talvez não seja dos piores mas não é dos melhores já houve melhores períodos na história do Brasil por exemplo houve períodos na época do Getúlio para certos setores da sociedade evidentemente muitos foram sacrificados na época do Getúlio também houve períodos na época do Juscelino que foram melhores isso para falar da história mais recente eu acho que a história do Brasil tem tido períodos melhores aqui em São Paulo também teve períodos melhores na época do governo Montoro o Brasil estava melhor o São Paulo estava melhor muito bem obrigado pela sua entrevista aos nossos entrevistadores a você que está em casa e nós voltamos na próxima segunda-feira sempre às 10h30 da noite uma ótima semana e até lá e aí e aí